Pre-pre-pare, pre-pre-pare, a partir de agora, o show vai começar Eu mando o que cá você senta, eu mando o que cá você senta, eu mando o que cá Eu mando o que cá você senta, eu mando o que cá você senta Dá cabeça, dá cabeça Tem que respeitar, porra, é o rei dos astutos Olha, eu não tenho entendido nada Quando eu mando ela não obedece, quando eu mando ela não quer fazer Ô, minha sapatinha, tu vai ter que obedecer Quando eu mando ela não obedece, quando eu mando ela não quer fazer Ô, minha sapatinha, tu vai ter que obedecer De uns tempos pra cá, tu tá muito pirracenta De uns tempos pra cá, tu tá muito pirracenta Eu mando o que cá você senta 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 O novinha pirra senta Desse jeito tu me irrita O novinha pirra senta Desse jeito tu me irrita Quica, quica, quica Rebola e cai na cruz Eu mando sentar você Tá com vergonha, bicho? O bagulho quer ser vergonha Quer ser vergonha O bagulho aqui é sem vergonha Nós só gostamos sem vergonha Tá com vergonha por quê? Tá se queimando, hein?